Ele é um poeta. Ele é certamente um poeta, diz a caixa postal contente. Um poeta me deu sua carta. Ela enche o peito e, orgulhosa, olha para a cidade. Ela tinha a carta de um poeta na barriga. Durante o dia todo, ela espera pela noite. O carteiro deve vir às sete e meia. Qual a cara que ele vai fazer? Ela guarda sua carta tão bem como nunca uma caixa postal guardou antes. Ela própria quase se torna uma poeta de tão entusiasmada.